...idade. Para a federal, vote. 51, 51. Veja bem, é o binado, é o binado. Vocês vão votar para a deputadora 58 e meia. Eu preciso do seu voto. Vota homem, vota mulher também. Vota binado. 58 e meia binado. 58 e meia. 58 e meia para a deputadora federal. 58 e meia.